Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Nanda, do canal Crochê da Nanda, e hoje a nossa aula vai ser desse porta-copo do modelo Suplá Amor de Mãe, tá? As meninas estavam pedindo bastante, eu resolvi gravar, eu vou tá aí trazendo alguns porta-copos de algumas aulas que não tem no nosso canal. E hoje a aula é desse porta-copos aqui, Suplá Amor de Mãe, porta-copos Amor de Mãe, tá? E esse suplazinho aqui, esse porta-copos aqui, gente, ficou com, de um pedacinho da flor a outro pedacinho da flor, 14 centímetros, tá? 14 centímetros. Aqui dentro, ó, essa basezinha dele ficou com 7 centímetros, tá? Então, é isso, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês as cores que eu usei. Então, assim, pessoal, pra fazer esse rosinha aqui, ó, essa base aqui eu usei o rosa BB aqui, o rosa 3526, eu vou deixar também na descrição do vídeo esses códigos, tá? Eu usei só as sobrinhas mesmo, então, essa base aqui eu fiz com 3526, tá? Esse aqui eu fiz com o Duna, um rosa pink, tá? E aqui também, ó, esse contornozinho aqui da base eu fiz com o rosa brilho, né? Multicolo brilho, os 9427, tá? Então, essas cores eu utilizei pra fazer o rosa. Pra fazer o laranjado, eu usei essa cor aqui, ó, na base, 3346, tá? Pra fazer essa basezinha aqui, eu usei o Duna, o Duna 9059 e o Multicolo também, 9059 pra fazer a basezinha aqui. E o verde dos dois, eu usei o Duna, o Duna 9391 pra fazer nas duas bases, tá? Então, essas são as cores, eu vou deixar também na descrição os códigos aí pra vocês que tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, é isso, pessoal, agora vamos à nossa aula. Então, nós vamos dar início aqui à nossa aula fazendo o nosso anel mágico. Pra quem não sabe fazer o anel mágico, basta você pegar o fio, fazer aqui um giro aqui, ó, completo. Prender o fio principal com esse dedo aqui. Aí, você vem com a agulha por baixo do primeiro fio, busca o segundo fio, que é o nosso fio principal do novelo. Então, gira, vai lá e pega e faz aqui um ponto baixo. Sobe duas laçadas. E vamos agora aqui fazer pontos altos dentro do nosso anel mágico. Então, aqui eu tenho... Eu preciso de doze pontos altos. Então, eu tenho um ponto alto, que é a correntinha. E eu vou fazer aqui mais onze pontos altos pra completar aqui meus doze pontos. Completei aqui, ó, doze pontos, contando com aquelas correntinhas. Agora, eu vou puxar aqui, fechar meu anel mágico. Puxa bem mesmo, fica bem fechadinho. E agora, aqui eu venho, ó, na terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo. E no meu próximo ponto, eu vou fazer aqui, ó... Um ponto baixo. E uma correntinha pra iniciar. Eu venho aqui, ó, que ele dá aquele aspecto de que fechou bastante aqui o nosso... Nossa primeira carreira de pontos, mas você ajeita e ele conserta, tá bom? Aqui, gente, no mesmo lugar onde eu fiz aqui o ponto baixo e uma correntinha... Eu vou também fazer mais um ponto alto. Porque aqui, a gente vai trabalhar dois pontos em cada ponto de base. Então, no próximo ponto, eu vou fazer dois pontos também, ó. Então, vamos trabalhar dois pontos altos em cada corrente... Ou, em cada ponto de base, tá bom? Desta forma. Então, aqui, fiz... Falta fazer só aqui no último ponto, gente. Porque nesse último espacinho aqui, a gente também tem que colocar dois pontos. Porque se a gente não colocar dois pontos aqui também, vai ficar um buraquinho aqui e não é legal, tá bom? O nosso redondo ficar bem bonito. Agora, aqui, gente, eu vou vir, ó, naquela correntinha que eu fiz. Lembra? Fiz um ponto baixo e fiz a correntinha. Agora, eu venho aqui nela, ó. Na correntinha, ó. E busco o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Ó, dessa forma. E venho aqui no meu próximo ponto, ó. E faço aqui um ponto baixo. Fiz esse ponto baixo aqui no meu próximo ponto baixo. Eu vou fazer um aumento. Um ponto baixo no próximo. Um ponto baixo no próximo. Um aumento. Então, essa sequência aqui vai ser um ponto baixo, ou dois pontos baixos e um aumento, tá? Aqui, eu comecei só com um ponto baixo. Então, eu tenho que finalizar aqui só com um ponto baixo. Eu tenho que ter dois no final, né? Um aumento. Ó, aqui eu comecei com um ponto baixo. Então, aqui eu tenho que terminar também com um ponto baixo. Porque a sequência dessa carreira aqui era dois pontos baixos e um aumento, né? Então, aqui eu vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui, ó. Aí, eu não venho aqui nesse ponto baixo aqui, não. Esse aqui eu ignoro ele. Venho nesse próximo ponto aqui, ó. Pega esse fio pra cá, pra frente. Ó, é que eu preciso fechar esse elo, né? Então, eu vou vir aqui nessa correntinha de onde saiu e busco esse fio lá pra trás, ó. E aqui, a gente fecha o nosso elo, tá? Fazendo a nossa emenda perfeita. E aqui, nós vamos puxar essa pontinha por alguns fios. Vamos puxar por alguns fios pra cá, pra trás, ó. Aqui, você pode puxar de acordo com o que você quiser, pra onde você... Pra lá, não tem regrinha, tá? Faz de acordo com o que você acha que vai ficar legal, apresentável. Pras suas clientes, tá? Então, a partir do momento que você escondeu aqui um pouco esse fio... Você vai pegar ele aqui, ó. Gente, tem que ter bastante cuidado pra não repuxar, ó. Tá vendo? Você vê que ficou um pouquinho repuxado aqui, ó. É porque eu puxei na hora de esconder aqui pra trás. Você vai dividir aqui esse fio, pessoal. Esse aqui é um fio seis, ó. Então, fica três sobrinhas pra cada lado, tá? Três perninhas pra cada lado. Eu venho aqui nesse meu próximo ponto e puxo uma perninha pra cá. Aqui é a hora da gente usar a nossa colinha. Quem ainda não tem essa colinha, compra uma pra ser sua amiguinha, tá? Pra ser sua amiguinha. Aí, aqui, ó. Eu vou dar o meu primeiro nozinho. Nozinho que a professora Edna ensinou a fazer com a cola, né? Aí, você dá seu primeiro nozinho, vem com a cola aqui, ó. Bem em cima do nó, ó. E dá o outro nó. Aqui, fio, ó. Ninguém mais desmancha o nó desse aqui, não. Aí, você espera secar. E assim será com todas as sobrinhas, tá bom? Você vai fazer isso com todas as sobrinhas. Então, agora nós vamos usar o nosso fio laranjado, tá? Vamos trabalhar aqui com ele. Eu vou pegar aqui a minha base. Eu vou vir aqui, ó. Uma alcinha dessas aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou deixar aqui uma pontinha do fio aqui sobrando, tá? Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. No próximo. Um ponto baixo. E aqui a gente já vai, gente, guardando, escondendo aquela perninha de fio lá atrás, ó. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Pessoal, é importante aqui que vocês não apertem muito esse ponto, tá? Porque, ó. Fica bem legal a volta. Se você tem um pontinho apertado, tenta aí liberar um pouquinho esse ponto. Pra ficar bem bonito, tá? Ó. Você vai fazer aqui um pontinho baixo em cada ponto de base, tá? No meu ponto, gente. Não precisei fazer aumento nessa volta. Tá bom? Então, é um ponto baixo em cada ponto de base. Se você precisar fazer aumento, você vai ter que fazer adaptações também, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu fiz também um pontinho alto ou um pontinho baixo pra cada ponto de base, tá? Aqui eu vou cortar o meu fio também. E vamos tirar aqui o nosso fio pra cá. E vamos fazer a nossa emenda da mesma forma que eu já ensinei, tá? Eu ignoro esse primeiro ponto aqui e venho aqui, ó. De onde sai o meu fio, eu busco aqui pra trás, tá? Ó. Dessa forma. E aí, é esconder a perninha aqui e fazer daquela forma que eu já ensinei. E olha só, gente. Fica assim a nossa basezinha, ó. Tá? Dessa forma. E agora, a gente vai fazer aqui umas alcinhas, né? A gente vai voltar a trabalhar com a cor principal aqui. Eu deixo aqui a minha sobrinha de fio. E eu venho aqui, ó. E vou prender aqui o meu fio. Ó. Olha isso. Prendo aqui, ó. Com um ponto baixo. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Já escondendo essa sobrinha aqui, ó. Passo ela pra um lado e pro outro, ó. Uma. Opa. Duas. Pra lá de novo. Três. Então, a minha alcinha aqui tem o primeiro ponto, que é o ponto baixo, e três na alcinha. Então, eu vou pular um pontinho de baixo, pulo esse e vou aqui no próximo, ó. Pulo esse e vou aqui no próximo. E vou prender com um ponto baixo. Já aqui, ó. Pegando essa perninha e já deixando aqui preso, ó. Agora, eu vou fazer três alcinhas, ó. Jogo a perninha pra lá. Uma. Pra cá. Duas. E pra lá de novo. Três. E pulo um ponto de base. Venho no próximo. E já aqui, ó. Prendendo aqui também. Então, nós vamos fazer aqui essa sequênciazinha, ó. De três correntinhas. Pula um ponto de base, prende no próximo. E a gente vai ficar com dezesseis alças, tá? Ou dezesseis, ou dezoito, ou quatorze. Dependendo do que você esteja fazendo. Tem que ficar número pá, tá bom? Então, aqui, pessoal. A gente vai ficar com dezesseis alcinhas no total, tá? Contando aqui com essa última alcinha. A gente tem dezesseis, tá certo? Então, essa alcinha aqui, ó. Eu vou finalizar ela aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. E aqui mesmo, eu vou voltar aqui no mesmo espacinho, ó. Nesse ponto baixo aqui, vou puxar ela aqui pra trás. E aqui, eu vou fazer acabamento, tá bom? Dessa forma. Ó, assim. Agora, nós vamos trabalhar, pessoal, com a nossa agulha número três milímetros, tá? Porque eu vou trabalhar com a linha dona agora. Então, eu preciso de trabalhar com a agulha mais fina um pouco, tá bom? Ó, vamos trabalhar agora com o verde. Com o verde, tá? Vou fazer aqui uma laçadinha inicial no verde, ó. Dona verde. Eu vou pegar aqui uma alcinha dessa qualquer, qualquer uma, e vou prender aqui com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, e vou fazer aqui duas laçadas, tá? Pra me fazer meu primeiro ponto alto. E aqui, eu vou fazer aqui mais, ó. Um. Dois. E o quarto ponto. Então, aqui, eu tenho cinco pontos. Venho aqui no meu primeiro, que é as correntinhas, ó. Busca essa laçadinha lá, ali, ó. E aqui, a gente fecha fazendo o nosso ponto pipoca. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no mesmo espaço, vou fazer mais cinco pontos. Fiz aqui mais cinco pontos. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto. Laço lá, pego a minha laçadinha e fecho. Aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu vou aqui nessa alcinha e prendo com um ponto baixo, ó. E agora, eu vou fazer de novo quatro correntinhas, ó. Observa. E vamos repetir, gente, esses pontos pipocas. Tá? Vamos repetir isso aqui. Fazendo um ponto pipoca no alcinha, prendendo com um ponto baixo na outra. Fazendo um ponto pipoca no alcinha, prendendo com um ponto baixo na outra. Vamos ficar aí, pessoal, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito pontos pipoca. Oito, oito leques de ponto pipoca, ó. Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Oito, ninguém morreu além de mãe, né? E assim vai ficar a nossa base, tá, ó? Com oito leques de ponto pipoca. Então, o meu último leque, eu vou prender ele aqui, ó. Bem no iniciozinho, ó. Onde a gente prendeu ali, fechou a primeira pipoca. Fazer um ponto baixíssimo. E eu vou aqui também... Cortar aqui, ó. Meu fio. E aí, eu viro aqui e busco esse fio aqui pra trás, pra mim fazer o arremate, tá, pessoal? E eu vou fazer o arremate com ele, tá? Da mesma forma que eu já ensinei, tá bom, meus amores? Olha só. Esse aqui vai ser... Já é a nossa basezinha aqui, ó. Tanto que fica linda. E agora, a gente vai fazer a nossa florzinha, tá? Como aqui eu usei o ponto... Aqui eu usei o laranjado, eu vou fazer a minha flor com o laranjado, ó. Porque a pegada desse suplá, amor de mãe, é... São tons sobre tons. Então, aqui eu usei um rosinha, que eu vou usar o duna no rosa também, tá? No ponto... No suplá, a gente usa o ponto alto duplo. Aqui eu vou usar só o ponto alto normal pra fazer as florzinhas, tá bom? Então, vou fazer aqui minha laçada inicial também. Venho aqui, ó, em qualquer pipoca dessa, e vou prender aqui com um ponto baixo. Tá? Você vai fazer aqui, ó, uma... Duas... E formar o seu primeiro ponto alto, tá? Aí, você vem aqui, ó, faz mais um ponto alto, ó. Agora, a gente vai fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fazer a nossa pétalazinha. Venho aqui nas duas alcinhas aqui, ó, do ponto alto, e faço aqui um baixíssimo, tá, gente? Ó, baixíssimo, não é baixo, baixíssimo. E vou aqui fazer mais um ponto alto, ó. Fica muito fofo, gente, esse porta-copos. Fica muito fofo. Aí, agora, de novo, eu vou fazer cinco correntinhas, ó. Venho aqui nas alcinhas, ó. Do ponto alto. E faço de novo um ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar assim, ó, até a gente ficar com cinco pétalazinhas dessa e um total de sete pontos altos aqui, ó. Porque eu não faço a pétala nem no primeiro e nem no último ponto, tá? Então, eu vou ficar, eu vou fazer essas pétalazinhas até eu ficar com cinco pétalas, né? Então, eu tenho aqui, ó, sete pontos aqui e cinco pétalas aqui. Então, feito isso, cheguei a essa conta, eu vou vir aqui, ó, bem aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó, do primeiro ponto, que foram as correntinhas de início. Vou lá naquela laçadinha, ó, vou ajustar ela e venho fechando aqui, gente, ó, fecho. Fecho e giro. Não bagunça, não. Fecho aqui, ó. E aí, é pra ficar assim, ó, abertinha aqui, que é pra botar a pérola aqui dentro, gente. Olha que fofo, olha que fofo. Muito fofo. Aí, eu vou fazer... É, fiz uma, duas, aí, três, quatro. Venho aqui, ó, no pezinho aqui, ó, e faço aqui um ponto baixíssimo. Daqui, eu vou caminhar um, dois, três, quatro pontos. Venho aqui sobre aquele ponto baixo que a gente trabalhou na carreira anterior e faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho aqui, ó, na alcinha aqui, ó, e fecho com um ponto baixo. E eu faço mais duas correntes. Por que que eu só faço duas correntes aqui pra subir? Porque eu já tenho esse efeito aqui do ponto baixo, tá? Aí, aqui, eu faço um baixíssimo. E aí, eu vou repetir tudo de novo. Faço três correntinhas. Aí, faço um ponto alto aqui. E aí, faço as correntinhas aqui pra pétala de novo, ó. Vamos repetir tudo que a gente já fez, tá? E assim, você vai repetir por toda a sua... Todos os seus leques fazendo essa florzinha aqui, que depois a gente vai vir colocando a pérolazinha aqui nela, ó. Colocando a pérolazinha e fica assim com esse resultado. Muito lindo, tá? Então, eu vou fazer as minhas e volto. Então, pessoal, fiz aqui todas as minhas florzinhas, ó. E aqui, nós vamos finalizar aqui, ó, bem no pezinho, no pezinho aqui, ó. Com um pontinho baixíssimo. Faz aqui mais uma laçadinha e puxa. E nós vamos acortar, acortar o nosso fio. Vou puxar aqui pra trás. Por dentro aqui, ó, do ponto, eu puxo pra cá, tá? Como aqui o fio do una, ele é fininho, gente, dá pra gente fazer esse nozinho aqui, ó, tranquilamente. Ó. Você faz aqui um nó, vem com a cola, ó, em cima do nó. Pode colocar um pouquinho de cola, porque quando seca, fica transparente, tá? E aí, você faz mais um nó aqui, bem firme, ó. Fica um nozinho bem discreto, ó, porque o fio do una é fininho. Se fosse com os seis, não dá pra fazer isso. Quando secar a colinha, você vai lá e corta, tá? Então, agora aqui a gente vem só, ó, ajeitando a nossa florzinha, porque agora a gente vai colocar a pérola, né, na florzinha. Com a mais fofa. Tá? E agora... E já colocar a florzinha, e aí vai ficar já maravilhosa. Então, gente, agora eu vou colocar as pérolazinhas. Essa pérola aqui, gente, é número seis, tá bom? Se você tiver cinco, também dá pra você usar. Olha como é que ela fica. E pra colar, gente, eu uso aqui a cola silicone, tá? Da Handicola. Essa cola aqui é muito boa, a minha tava derramando e eu não vi. Mas essa cola aqui, ela não desgruda, eu testei, tá? Pra colar pérola, eu uso só ela. Pra colar pérola no meu crochê, eu só uso ela, tá bom? Aí, o que que a gente faz? Nós vamos colocar aqui, ó, em cada... Você ajeita a sua florzinha aqui, deixar as cinco pétalazinhas bem organizadas, tá? E ajeita ela. E aqui no meio dela, você vai colocar a cola, ó. Você vai colocar aqui um pouco de cola, ó. Ó, colocou um pouco de cola. Aí, você vem com a pérola, sempre observando, pra você deixar o furo da pérola de ladinho, tá? Pra ela não ficar aparecendo. Aí, você coloca aqui, ó. Ajusta ela, segura um minutinho. Porque ela demora a secar, né? Então, você vai ajustar aqui, ó, só pra ela ficar no lugar que você quer certinho, ó. Ali, você deixa. Vai pra próxima florzinha. Ajeita as pétalas do jeito que você quer que fica, tá? Coloca de novo aqui a cola, ó. Lá no centrinho. E aí, você vai fazer isso aqui com todas as pérolas, ó. Tá? E vai fazer assim. Aí, você deixa secar, porque ela demora bastante secar. Você pode deixar quietinha lá, ó. Que aí, quando você vai pegar, tá assim já, ó. Durinha, ó. Ó. Olha eu derrubando as pérolas. Vocês estão vendo, gente? Ó. Ela não desgruda. Então, você faz isso em todas elas. Em todas as pérolas, as florzinhas, ó. E o resultado é esse aqui, gente. Muito bonito. O nosso... O nosso porta-copos ficou muito bonito. Estou apaixonada nele. Então, gente. Ele faz parte desse kit aqui, ó. Kit suplá amor de mãe, tá? E aí, você vai formar esse pazinho aqui. Vai ficar super lindo. Muito obrigada a quem assistiu a aula, tá? Que você possa fazer bastante aí essa peça linda, tá bom? Um beijo no coração de vocês que ficaram aqui comigo até o final. E os que ainda não ficaram também. Muito obrigada por ter vindo ver a nossa peça, tá bom? Um beijo.